O que você se foi? O que você se foi? O que você se foi? Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus não pôde dar Você marcou na minha vida Viveu e morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão Tem minha vontade É o LB No toque do som No toque do som Gostava tanto de você 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 Toma-se 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 Toma-se